Gente, está acontecendo o Fresh Promo muito especial lá no app do Poticário. Então, se você gostar, assista esse vídeo, corre pra lá e aproveite, certo? É especial dia do cliente, Fresh Promo. Vou falar tudo, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Caso você queira aproveitar, gente, tem ofertas de até 70% de desconto, que é o que eu peguei aqui e já já eu vou falar o que já está vendo pra você correr lá e não perder caso você se interesse, certo? Primeiramente, sabonete líquido, cuide-se bem aí, cereja livre, tá de R$ 25,90 por R$ 7,70. Gente, está bem barato, eu sei que a amostra é grátis, não venderia nem vendei isso, né? Mas está bem barato, R$ 7,70, economia de R$ 18,20, 70% de desconto. Então, se você gostar do cereja livre ou quer o sabonete, aproveitar e experimentar, aproveite porque está compensando. Segunda coisa aqui, óleo glorioso Nativa Spa Ameixa. Gente, esse óleo é simplesmente sensacional. Sensacional, sensacional mesmo, tá? 10 ml, tá? De R$ 34,90 por R$ 10,40. Economia de R$ 24,50, 70% de desconto também. Ele dá pra você passar no corpo e no cabelo e tem uma fragrância deliciosa que exala muito, parece perfume na verdade. Outra coisa que está com 70% também é o Boutique Ácido Hilarônico de 10 ml, tá gente? De R$ 34,90 por R$ 10,40. Economia de R$ 24,50. 70% de desconto também, está super compensando. Se você usa, aproveite porque é 10 ml, né? Geralmente o Boutique desses negócios aí vem 40, 50 ml. Então, se você pegar 5 dá 50 ml. Com certeza você vai pagar muito mais, muito menos do que o valor de um grande aí. Se você tem um potinho, é só borrifar tudo dentro. Seja esperto. É verdade. Gente, temos também Egeo Shock Mint aí de 10 ml de R$ 39,90 por R$ 11,90. Economia de R$ 28,70 de desconto também, tá? Lembrando que esse Egeo já foi descontinuado. Então, aproveite, depois dá pra vender um precinho legal aí, tá? Pra quem revende. Aliás, pra quem revende essas coisas que tá com preço bem legal. Tanto pra dar de mínimo pro cliente, quanto pra revender com preço bem legal pra chamar mais cliente ainda. E, gente, tem também o Mini Balm Preenchedor Labial Hilarônico Make B. De R$ 25,90 por R$ 7,70 também. Economia de R$ 18,20. R$ 70% de desconto também, tá, gente? Fora essas ofertas aqui, tem muito mais, muito mais ofertas lá. Então, aproveite. Tem combinho com 3 perfumes, com 50% de desconto. Com 2 perfumes, com 50% de desconto. De caneta, tá, gente? Tem várias discussões. Tem até aquela Meio da Netflix. Com certeza o Boutique não lhe deu nada. Nada, nada. Porque tava um preço absurdo. Agora tá com 50% de desconto. Então, se você sempre quis aquela Meio, né? Corre lá e aproveite. Bom, outra coisa aqui. Já começou a vender, gente. Já começou a vender. Então, corre lá se você quer aproveitar. Porque isso aqui vai ser um estouro de venda. E, com certeza, muitas pessoas vão deixar pra comprar aí no lançamento. E não vai ter. Que é o Body Spread do Melissa. É isso mesmo. Já está a venda. Vocês têm uma ideia. O ciclo que vai vender o Melissa só vai começar dia 25 do 9. E já está vindo o Melissa. Então, quer dizer, chegou dia 25 e já não tem mais pra vender, né? Então, lá aproveite. Só que ele não tá na promoção, tá, gente? Tá 49,90. Porém, eu acho assim. Se você quer, quer de verdade mesmo, vale a pena pegar 49,90. Porque não tem o combo ainda do Boticário lá. Do que ficar 100 aí e depois ter que pagar 100 reais lá no Mercado Livre, né? Então, é isso. Corre lá no Boticário. É no app do Boticário para cliente, tá, gente? Então, corre lá. Eu não vou colocar clique aqui porque eu não tenho o app do Boticário. Não revendo o Boticário. E é isso, tá? Então, corre lá e aproveite caso você goste dessas promoções. Mas vai lá e veja todas as coisas que tem lá. Até 70% de desconto, certo? Eu sei o que é. Boticário só faz promoção de amostras com 70% de desconto. É diferente da Natura, que faz lançamento, faz perfumes mesmo, né? Faz tudo com até 70% de desconto. O Boticário é só amostra. Porém, tem que aproveitar quando tem, né? E é isso, então. Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acham. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check-inbox uma ação. É Ciso Santos, Andalain Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau.